Já chegou as onze estrelinhas Vou nessa terra de amor Essas onze estrelas vêm do céu Essas onze estrelas vêm do céu Oh, foi Jesus Cristo que mandou Já chegou as onze estrelinhas Já chegou as onze estrelinhas Vou nessa terra de amor Essas onze estrelas vêm do céu Oh, foi Jesus Cristo que mandou Olha a pesada Olha a pesada Olha a pesada E a pesada Já chegou as onze estrelinhas Já chegou as onze estrelinhas Vou nessa terra de amor Oh, foi Jesus Cristo que mandou Oh, foi Jesus Cristo que mandou Já chegou as onze estrelinhas Já chegou as onze estrelinhas Vou nessa terra de amor Ou nessa terra de amor Essas onze estrelinhas vêm do céu Essas onze estrelinhas vêm do céu Oh, foi Jesus Cristo que mandou Oh, foi Jesus Cristo que mandou Olha a pesada E a pesada Olha a pesada E a pesada Olha a pesada E a pesada E a pesada Se inscreva no canal 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 E eu choro 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 Tirei a E eu choro 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 No cabaré tem gente de todo jeito Que me trata com respeito e me beija no meio do povo Volto pra casa sem intenção de brigar E se a mulher me aporrinhar eu vou pro cabaré de novo Tome cana, tomo cana, tomo uísque, tomo imé Todo dia eu bebo pinga pra fazer água, mulher Por causa dela me tornei raparigueiro Gostando meu dinheiro bebendo no cabaré Tome cana, tomo cana e tomo uísque, tomo imé Todo dia eu bebo pinga pra fazer água, mulher Por causa dela me tornei raparigueiro Gostando meu dinheiro bebendo no cabaré Eu essa noite tomei um porrindo andado Cheguei em casa melado e discutei com a mulher Tirei a roupa, vesti a roupa, demorinha Passei a noite inteirinha bebendo no cabaré Eu essa noite tomei um porrindo andado Cheguei em casa melado e discutei com a mulher Tirei a roupa, vesti a outra bem novinha Passei a noite inteirinha bebendo no cabaré Tome cana, tomo cana, tomo uísque, tomo imé Todo dia eu bebo pinga pra fazer água, mulher Por causa dela me tornei raparigueiro Gostando meu dinheiro bebendo no cabaré Tome cana, tomo cana e tomo uísque, tomo imé Todo dia eu bebo pinga pra fazer água, mulher Por causa dela me tornei raparigueiro Gostando meu dinheiro bebendo no cabaré No cabaré tem jeito de todo jeito Quem me trata com respeito me beija no meio do povo Volto pra cá sem intenção de brigar Essa mulher me tornei a roupa, cabaré de novo Tome cana, tomo cana, tomo uísque, tomo imé Todo dia eu bebo pinga pra fazer água, mulher Por causa dela me tornei raparigueiro Gostando meu dinheiro bebendo no cabaré Tome cana, tomo cana e tomo uísque, tomo imé Todo dia eu bebo pinga pra fazer água, mulher Por causa dela me tornei raparigueiro Gostando meu dinheiro bebendo no cabaré Eu fui dançar o forró, lá na casa dos irmãos Nunca vi forró tão bom, nessa noite quase me acabo Tinha um mundão de mulé e sanfoneiro como o diabo E o forró tava gostoso, era forró de cabarrão Viz como estou feliz, olha só como eu tô pavo Nunca mais eu vou perder o forrózão lá do Zé Nabo Viz como estou feliz, olha só como eu tô pavo Aquilo é que é forró, é forró de cabarrão Era poeira subindo, era aquele poeirão E os cabras não deixavam, o Zé Avo era o chão Ele chamou o soldado e o soldado chamou o carro E o forró continuou e foi forró de cabarrão Viz como estou feliz, olha só como eu tô pavo Nunca mais eu vou perder o forrózão lá do Zé Nabo Viz como estou feliz, olha só como eu tô pavo Aquilo é que é forró, é forró de cabarrão Eu fui dançar o forró, lá na casa do Zé Nabo Nunca vi forró tão bom, nunca vi forró tão bom Nunca vi forró tão bom, essa noite quase me acaba E o mundão de moleque, safoneiro com o Diabo O forró tava gostoso, era forró de cabarrão Viz como estou feliz, olha só como eu tô pavo Nunca mais eu vou perder o forrózão lá do Zé Nabo Viz como estou feliz, olha só como eu tô pavo Aquilo é que é forró, é forró de cabarrão E era poeira subindo, era aquele poeirão E os cabras não deixavam, o Zé Avo era o chão Ele chamou o soldado, o soldado chamou o cabo E o forró continuou e foi forró de cabarrão Viz como estou feliz, olha só como eu tô pavo Nunca mais eu vou perder o forrózão lá do Zé Nabo Viz como estou feliz, olha só como eu tô pavo Aquilo é que é forró, é forró de cabarrão E cheio de derramão, ao vivo E você pensa que chega de madrugada Dizendo que não quer nada, meu bem se enganou Não adianta se deitar na rede Porque minha sede você não matou Se você dormir, eu vou bulir Eu vou bulir, bulir com tu, eu vou bulir Vou fazer tudo pra você, perder o sono Lhe tirar desse abandono, vou lhe sacudir Eu vou lá dentro, pego uma viola De repente faço um beijo pra você sentir Eu quero ver amanhecer o dia A gente tem sacudia com quem vou bulir Eu vou bulir, bulir com tu Eu vou bulir Se você pensa que chega de madrugada Dizendo que não quer nada, meu bem se enganou Não adianta se deitar na rede Porque minha sede você não matou Se você dormir, eu vou bulir Eu vou bulir, bulir com tu, eu vou bulir Vou fazer tudo pra você, perder o sono Lhe tirar desse abandono, vou lhe sacudir Eu vou lá dentro, pego uma viola De repente faço um beijo pra você sentir Eu quero ver amanhecer o dia A gente tem sacudia com quem vou bulir Eu vou bulir, bulir com tu Eu vou boli, eu vou boli, eu vou boli com tu Eu vou boli, eu vou boli, eu vou boli, eu vou boli Eu vou boli, eu vou boli, eu vou boli Eu vou boli, eu vou boli, eu vou boli, eu vou boli Eu vou boli, eu vou boli, eu vou boli, eu vou boli Eu vou boli, eu vou boli, eu vou boli, eu vou boli Junto com o namorado que estava acostumado a cheirar o danado dela Ele beijava e beijava o danado dela Passava a mão no danado dela Enchendo e derramando, fazendo o melhor do choro Rosa criava um gatinho, era muito bonitinho, cheiroso, muito ensinado Você muito bem vestido, ficou sendo conhecido pelo nome de danado Ela lava o danado, deixava bem perfumado e saia na janela Junto com o namorado que estava acostumado a cheirar o danado dela Ele beijava e beijava o danado dela Passava a mão no danado dela Quando a Rosa se casou, o danado carregou quem foi criando mais ela Seu marido Bastião dormia passando a mão em cima do danado dela Ele beijava e beijava o danado dela Ele beijava e beijava o danado dela Passava a mão no danado dela Alisava, alisava o danado dela Ele beijava e beijava o danado dela Ele beijava e beijava o danado dela Passava a mão no danado dela Alisava, alisava o danado dela Música Minha morena, venha pra cá Pra dançar joque, se deite meu cangote Pode cochilar, tu és mulher pra homem nenhum Botar defeito, por isso satisfeito Quando você foi dançar Vem cá cintura fina, cintura de pilão Cintura de menina, vem cá meu coração Oi, vem cá cintura fina, cintura de pilão Cintura de menina, vem cá meu coração Quando eu abraço essa cintura de pilão Fico toda arrepiado, quase morro de paixão Eu fecho os olhos quando sinto seu calor Com seu corpo, só foi feito por fugir do amor Vem cá cintura fina, cintura de pilão Cintura de menina, vem cá meu coração Oi, vem cá cintura fina, cintura de pilão Cintura de menina, vem cá meu coração Minha morena, venha pra dançar joque, se deite meu cangote Pode cochilar, tu és mulher pra homem nenhum Botar defeito, por isso satisfeito Quando você foi dançar Vem cá cintura fina, cintura de pilão Cintura de menina, vem cá meu coração Oi, vem cá cintura fina, cintura de pilão Cintura de menina, vem cá meu coração Quando eu abraço essa cintura de pilão Fico toda arrepiado, quase morro de paixão Eu fecho os olhos quando sinto seu calor Com seu corpo, só foi feito por fugir do amor Vem cá cintura fina, cintura de pilão Cintura de menina, vem cá meu coração Oi, vem cá cintura fina, cintura de pilão Cintura de menina, vem cá meu coração Música Enchendo e derramando Essa danada dói os dentes Eô, um dia eu fui pegar nela Eô, as minhas mãos ficam dormindo Eô, eu joguei ela dentro do sato Eô, igual até que ninguém viu Eô, molhou a farinha toda Eô, fez o trabalho e sumiu Eô, tu tá escomendo o brito Não, pai, eu tô chupando a pedra dava Tu tá escomendo o brito Não, pai, eu tô chupando a pedra dava Joga essa pedra fora Essa danada dói os dentes Um dia eu fui pegar nela A minha mão ficou dormindo Eô, eu voltei ela dentro do sato E guardei que ninguém viu Molhou a farinha toda Fez o trabalho e sumiu Só o pé de serra Dois pra lá e dois pra cá Tu tá escomendo o brito Não, pai, eu tô chupando a pedra dava Tu tá escomendo o brito Não, pai, eu tô chupando a pedra dava Eu jogar essa pedra fora Eô, essa danada dói os dentes Eô, um dia eu fui pegar nela Eô, a minha mão ficou dormindo Eô, eu joguei ela dentro do sato Eô, e guardei que ninguém viu Eô, molhou a farinha toda Eô, fez o trabalho e sumiu Tu tá escomendo o brito Não, pai, eu tô chupando a pedra dava Tu tá escomendo o brito Não, pai, eu tô chupando a pedra dava Eô, eu tô chupando a pedra dava Eô, eu tô chupando a pedra dava Eô, eu tô chupando a pedra dava Mulher, você tá devida vizinha Já me disseram que você não quer pagá-la Não passa isso, meu amor, é muito feio Quando se deve que não paga o povo fala Você bem sabe, gosto de tudo direito Eu vou dar chance pra você não ir pagá-la Daqui a pouco eu vou lhe dar o meu dinheiro E bem depressa eu vou mandar você pagá-la Você vai pagá-la, você vai pagá-la Embora você não queira, mas você tem que pagá-la Você vai pagá-la, você vai pra gala Embora você não queira, mas você tem que pagá-la Deveu, pague, viu meu filho? E nosso forró, ninguém der, vai ninguém Tem que pagar Mulher, você tá devida vizinha Já me disseram que você não quer pagá-la Não passa isso, meu amor, é muito feio Quando se deve que não paga o povo fala Você bem sabe, gosto de tudo direito Eu vou dar chance pra você não ir pagá-la Daqui a pouco eu vou lhe dar o meu dinheiro E bem depressa eu vou mandar você pagá-la Você vai pagá-la, você vai pra gala Embora você não queira, mas você tem que pagá-la Você vai pagá-la, você vai pra gala Embora você não queira, mas você tem que pagá-la Você vai pagá-la, você vai pagá-la Eu sou fumo no cachimbo da mulher Fumo no cachimbo da mulher Uma cigarro nunca mais, eu me acostumo todo dia Fumo no cachimbo da mulher Eu sou fumo no cachimbo da mulher Fumo no cachimbo da mulher Uma cigarro nunca mais, eu me acostumo todo dia Fumo no cachimbo da mulher Minha mulher é uma cachimbo de barro Ela já sabe que faz mal fumar cigarro O doutor disse que saí da uma troca Aquela com cabra cospe até ser caraguela Cheguei em casa, falei pra minha senhora Enroquei meu cigarro, fumo no cachimbo dela Eu sou fumo no cachimbo da mulher Fumo no cachimbo da mulher Uma cigarro nunca mais, eu me acostumo todo dia Fumo no cachimbo da mulher Eu sou fumo no cachimbo da mulher Fumo no cachimbo da mulher Uma cigarro nunca mais, eu me acostumo todo dia Fumo no cachimbo da mulher Eu sou fumo no cachimbo da mulher Fumo no cachimbo da mulher Uma cigarro nunca mais, eu me acostumo todo dia Fumo no cachimbo da mulher Eu sou fumo no cachimbo da mulher 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 Minha mulher é uma cachimbo de barro Ela já sabe que faz mal fumar cigarro O doutor disse que saí da uma troca Aquela com cabra cospe até ser caraguela Cheguei em casa, falei pra minha senhora Enroquei meu cigarro, fumo no cachimbo dela Eu sou fumo no cachimbo da mulher Fumo no cachimbo da mulher Uma cigarro nunca mais, eu me acostumo todo dia Fumo no cachimbo da mulher Eu sou fumo no cachimbo da mulher Fumo no cachimbo da mulher Uma cigarro nunca mais, eu me acostumo todo dia Fumo no cachimbo da mulher Fumo no cachimbo da mulher